E Cambé começou hoje a vacinar pessoas com mais de 18 anos contra a Covid-19. A Luciana Merzac tem todos os detalhes ao vivo. Pois é, começou hoje, viu Cid, a vacinação com a segunda dose de reforço para quem tem mais de 18 anos. O município recebeu aí 4.504 doses aí para fazer esse reforço. A vacinação está sendo realizada nas 11 unidades básicas de saúde, das 8 da manhã às 5 da tarde. Não é preciso agendar horário. Basta comparecer e levar, se possível, a carteirinha de vacinação. Cambé que está começando também a vacinação baby, né? Então, das crianças de 6 meses a 2 anos de idade. No entanto, está imunizando apenas crianças com comorbidades. Por isso, é preciso apresentar uma carta com indicação médica. E aí, como a cidade recebeu 140 doses apenas, foi organizado um rodízio. Então, dependendo do dia da semana, a vacinação é realizada em duas ou três unidades básicas. Por isso, os pais precisam se informar e precisam, sem falta, apresentar essa carta com a indicação médica. A expectativa é de conseguir imunizar um grande público. Tanto que o município também está planejando novos mutirões de vacinação aos sábados, para que a falta de tempo aí não seja desculpa para não se vacinar. Nós conversamos com o prefeito, Conrado Scheller. Vamos ouvir. Temos todas as unidades básicas que estão com a vacina. E de uma forma muito rápida, né? Você chega, se apresenta e toma a vacina. Mas tem muita gente que trabalha, tem muita gente que não tem essa informação. Acho que a pandemia passou. Nós vamos fazer uma campanha maciça agora, em termos de, olha, da importância de você se vacinar. Usar máscara é importante, mas vamos lembrar, o que salvou foi a vacina. Então, é importante você se vacinar. E campanhas também de mutirão, de sábado. Aquela pessoa que trabalha, não tem possibilidade no meio de semana de vir vacinar, a gente possa vacinar nos sábados também. E para proporcionar o maior número de pessoas vacinadas. O maior número de pessoas vacinadas significa o menor número de pessoas ativas. Então, eu acho que é uma desinteligência a gente subestimar a Covid. Falar assim, ah, já passou, não preciso vacinar. Vacina está lá, está esperando, é só ir vacinar. E a pessoa não vai vacinar. E o nosso limite de fazer chegar a informação, ele acaba tendo escassez. Você consegue, através do órgão de comunicação como vocês, a gente falar para a população, consegue colocar a vacina para se vacinar. Eu não consigo obrigar a pessoa a se vacinar. Então, chega um momento que não tem mais ferramentas para vacinar a pessoa.